Estamos aqui em frente ao Hospital São Camilo, na cidade do Cravo. Informações que o Blog do Gesso obteve de que um tiroteio foi registrado na noite desta quinta-feira, mais precisamente no bairro Pantanal. Uma pessoa saiu lesionada com um tiro na cabeça e foi encaminhada aqui ao Hospital São Camilo, em estado grave. Com imagens de Matheus Emanuel, Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o Blog do Gesso.